Boa noite! Boa noite! Bom, hoje eu vou falar um pouco de Android com o Firebase. Na verdade, o Firebase já é uma coisa que eu estou usando há vários projetos, tenho um bocado de tempo já, principalmente com o Android. Então, assim, eu fiz essa palestra no ano passado, no encontro de uma técnica de BH, e eu achei interessante, muita gente gostou e tal, e algumas coisas mudaram no Firebase, e eu achei interessante trazer, a Paula me contou, queria até agradecer pelo convite, e eu achei legal, e eu quis trazer isso para vocês, tanto que mudou, algumas coisas, o Firestore, por exemplo, que foi incluído no Firebase, e algumas implementações, que é bem legal. Bom, eu sou Ana Coimbra, sou desenvolvedora Android Web, mais Android, mas também Web, faço um pouco de design, e sou reforchê, a gente está montando um movimento lá em Belo Horizonte, no final vou falar um pouquinho. Tem meus contatos aí também, se precisarem de alguma coisa, a Paula também tem, podem falar com ela. Bom, e o Firebase? Tudo bem, bom, enfim. O Firebase, ele é uma suite de ferramentas, assim, ele começou com um back-end dos exames, mas eu acho que agora ele é muito mais do que isso, ele é um suite de ferramentas, para fazer qualquer tipo de aplicação. E aí, o princípio dele é, só se preocupe em trazer uma boa experiência para o seu usuário, o resto a gente cuida. Então, assim, ele tem todo tipo de funcionalidade, ponto de dados, autenticação, analytics, bom, tem várias coisas, tem press reporting, é... Notification. Oi? Push notification. Push notification, tem muita coisa. E aí, é basicamente isso, vocês só se preocupam em fazer lá o front-end. E aí, o que ele está mostrando a vocês, no caso, o vídeo eu ia explicando algumas coisas, mas é basicamente isso mesmo. Então, ele serve para iOS, Android, ele tem um monitoramento, aí você consegue ver toda a performance do seu aplicativo, a porcentagem de uso, como é que as pessoas estão usando, essas coisas. Bom, e para essa palestra, eu fiz um aplicativo, ele está na Play Store e está no GitHub, se alguém quiser baixar e acompanhar e tal. Ele é basicamente um... mais ou menos um Tinderzinho de bibliotecas que ajudam a gente no desenvolvimento de Android. Então, você arrasta para a esquerda e para a direita se você gosta dela ou não. E aí, vai estar em uma outra aba, vai estar as coisas salvas, as libs que você salvou como gostou. E é bem interessante, porque eu consegui usar várias ferramentas do Firebase nessa libe, nesse aplicativo. E ficou bem legal de exemplo mesmo. Beleza, para a gente configurar o Firebase, primeiro a gente entra no console do Firebase e cria uma aplicação. E aí, ao criar uma aplicação, a gente vai criar... configurar um app. E aí, você pode configurar uma aplicação Android, iOS ou web. Quando você clica para criar uma aplicação Android, ele vai aparecer essa tela. E aí, tem que pôr o Package e aí, como opcional, põe um apelido para a aplicação e o certificado para poder assinar de uma forma mais segura. Depois, tem que baixar esse Google Suns.json, é um arquivinho bem tranquilo, é só pôr na pasta app. E depois, fazer as configurações no Gradle. Tanto a nível de projeto, quanto a nível da aplicação. E depois, estender a classe application e inicializar o app. Beleza. Aí, uma das funcionalidades é a autenticação. A autenticação, ela serve para você salvar dados do usuário. É muito importante, é muito seguro a gente ter os dados do usuário. Tanto, por exemplo, que ele tem esse login anônimo, que é para quando você tem uma aplicação que não faz o menor sentido você receber e-mail, senha do usuário, mas ele, de uma forma segura, ele garante para você que aquela instância desse aplicativo vai ter acesso a banco de dados, a outras funcionalidades, até do próprio Firebase, de uma forma segura. E você consegue ainda logar dados de utilização, mas não do usuário. Mas, por exemplo, eu consigo pegar onde foi, onde que aquela instância daquela aplicação foi feita, a localização, o tempo que durou a sessão da pessoa e tal, isso é bem legal também, esse login anônimo. E ele tem login por e-mail e senha, que é um padrão, e foi o que eu implementei. O login por telefone é uma coisa nova, na minha palestra do ano passado não existia, é bem legal. É parecida com aquela do WhatsApp, que você coloca o seu nome, aí ele te manda um SMS, e depois do SMS, ele faz isso até automático, se você consegue configurar. para quando você receber esse SMS automaticamente, ao invés da pessoa ter que digitar o código, automaticamente ele já faz alguma ação, vai para a próxima tela, alguma coisa, ou você configura para a própria pessoa ter que digitar. Isso é bem interessante, só que é um pouco limitado. Todas as outras formas de autenticação são gratuitas. Eu não me lembro se tem algum limite de número de... Eu acho que não tem limite de número de usuários, mas o login por telefone tem. Então, porque o Firebase, eu esqueci de falar, ele é gratuito até uma certa utilização. Depois desse certo ponto assim, ele começa a ser cobrado. Então, ele tem um plano que é o plano gratuito, tem um plano que você paga acho que 25 dólares por mês, e aí tem uma outra cota um pouco maior, ou tem o plano por utilização. Então, a cada requisição, número de requisição, número de usuários, quantidade do banco de dados, etc., você vai pagando de acordo com o que você utiliza. E bom, aí tem os outros logins, que é o login por redes sociais. Aí tem Google, Facebook, GitHub, vários outros. E tem o login personalizado. Esse também é bem legal, quando você já tem um serviço de back-end, e aí você quer um sistema de autenticação bem robusto, bem seguro também, você consegue integrar o seu sistema de back-end com o login do Firebase, com esse login personalizado. Beleza. Esse é um exemplo de autenticação, de código de autenticação. Nessa tela, por exemplo, de login, que é a tela do aplicativo, primeiro você tem que instanciar o Firebase ao e depois você faz o serrinho com o e-mail e o password. E aí, bom, eu acho que um dos únicos problemas do Firebase é porque ele é todo movido a callbacks, ele é todo orientado a callbacks. E isso aí, eu tenho um pouco de problema, de dificuldade em definir uma arquitetura que seja ideal para isso. eu estava até conversando com o pessoal, até da Concrete mesmo, sobre isso. Mas, assim, existe um pouco de discussão em relação a qual é a melhor arquitetura para se usar junto com o Firebase, por causa desses callbacks dele. Mas é bem tranquilo. E, por exemplo, se for autenticação por... tanto a de rede social, a gente utiliza um token. Então, seria assim, sanguinho e token, aí você envia o token que é recebido. Você faz todo o passo a passo, por exemplo, do Firebase, do Facebook, de login do Facebook normal, como se tivesse feito direto do SDK do Facebook. E quando você recebe o token do Facebook, você passa ele para o Firebase e, beleza, está logado. O Google, a mesma coisa. E quando é, por exemplo, um login personalizado que vem do seu próprio back-end, você manda uma credencial. Então, você gera uma credencial do Firebase e aí você passa a credencial nele. Isso você gera no seu servidor. Ele tem toda uma documentação para gerar essa credencial. Mas aqui eu fiz só e-mail, assim, como uma amostra mesmo. Aqui é uma forma de recuperar a senha. O Firebase, ele tem vários e-mails pré-prontos. Então, você consegue, por exemplo, enviar um e-mail para confirmar o e-mail, para confirmar se aquele e-mail é da pessoa, se é verdadeiro, se é um e-mail real. Tem o e-mail de senha de password e você, inclusive, consegue modificar no console do Firebase, lá no site do Firebase, você consegue modificar todo o layout do e-mail com o texto que você quiser e tal. E aqui também, de novo, é só o senha de password, aí você envia o e-mail, bem tranquilo. O que mais que tem de e-mail padrão? Ah, bom, tem avisar um login que foi feito ou avisar que se o e-mail foi alterado ou se a senha foi alterada, isso também dá para enviar. Bom, e aí tem a parte de registrar o usuário. Aí essa é a parte de cadastro, aí você cria um usuário com e-mail e senha, e aí ele vai gerar um Firebase user. Nesse Firebase user, você consegue salvar... Nesse caso aqui, ele só vai ter salvado no Firebase user o e-mail e a senha. Quer dizer, a senha não fica salva, mas só o e-mail. E aí você consegue adicionar nesse Firebase user um nome, um display name, um telefone e uma foto, uma URL da foto. E, bom, nesse caso, você tem o Firebase user, peguei o user e vou dar um upload feature, que é a próxima sessão de storage e de salvar no banco de dados. Mas, antes de salvar no banco de dados, você consegue expor direto no user. Que aí, quando você pega a instância, por exemplo, no Firebase, você consegue a instância do current user, quando tiver algum usuário logado. E aí você já consegue informações de nome, telefone, sem precisar de buscar do banco de dados. E aí, como eu falei, tem a opção dos outros tipos de login, que aí seria aqui que você enviaria a credencial ou o token ou o que for. Beleza, aí agora é o armazenamento. O armazenamento foi feito para armazenar música, foto, vídeo, coisas que foram geradas pelo usuário dentro da aplicação. E ele é todo seguro. Então, na verdade, todo o sistema do Firebase, tanto de banco de dados como de armazenamento, a gente consegue configurar as permissões de leitura e escrita. E, no caso, você consegue configurar assim. Por exemplo, eu quero que todo mundo, qualquer um, estando logado ou não, acesse qualquer dado do meu Firebase. E aí você consegue configurar isso. Ou então não, eu preciso só que pelo menos seja autenticado. Aí configura. Ou você pode fazer assim. Eu quero que esse dado seja acessado apenas por quem criou esse dado. Isso também é possível de ser feito. E aí aqui é um exemplo do armazenamento, é o upload picture. Aí tem que ter o Firebase storage, a referência. E aí você vai criar a referência da pasta de imagens. Vai criar uma task. Aí você vai pôr a URI dentro da referência. E assim, quando completar, você já vai gerar aqui a URL. E aí você salva essa URL naquele Firebase user. E pode salvar também no banco de dados. E aqui é um download. No caso desse aplicativo de exemplo, eu acabei usando o Glad e estou pegando a URL direto e jogando para o Glad. Mas é possível fazer o download dessa forma. que é com a referência do armazenamento. E aí você vai pegando nos filhos aqui até chegar no JPG. E aí você pega a URL. E depois que você... No sucesso ali, você vai receber o RI. Isso aí você pode passar para a UI. Beleza. Agora que é o banco de dados. Que talvez seja uma das coisas mais interessantes também. E agora, o Firebase tem dois tipos de banco de dados. Tem o real-time database e o Cloud Firestore. Bom, a diferença dos dois é... Basicamente, o Firestore é a versão melhorada do real-time database. O database, ele é baseado em JSON. Então, ele é uma estrutura no SQL. E ele tem uma integração em tempo real. Então, por exemplo, qualquer dado que eu alterar na minha aplicação Android, todos os outros usuários, seja de iOS ou de web, eles vão receber. Inclusive, se eu mudar dentro do console, eles também vão receber essa alteração em tempo real. Então, por exemplo, se eu tiver aqui com o meu aplicativo e criar uma lib, criar e ir lá no registrar lib e adicionar biblioteca, quem estiver usando o aplicativo vai receber na hora, sem nem precisar de autorizar nada, que eu criei uma lib lá e ela vai aparecer na tela principal. E, bom, o Firestore, ele é baseado em documentos que são organizados em coleções. Bem parecido com o MongoDB, para quem conhece. E ele tem um outro modelo de dados, assim, é bem diferente do real-time database. Ele tem uma escalabilidade muito boa, só que ele ainda tem beta. E aqui é uma comparaçãozinha, o tipo de dados, né, de JSON e documentos. O suporte offline. O database tem um problema porque ele não suporta web offline. Eu tive um problema desses com um dos freelancers que eu fiz recentemente, que ele estava precisando de um sistema offline para web e o database não tinha isso. Então, acabar tendo que transferir para o Firestore. Bom, as consultas... O que eu acho o maior problema do real-time database é justamente essas consultas. Não existe carry no real-time database. Você consegue assim, por exemplo, se você tem uma lista e você precisa de apenas os entre a data de hoje e de uma semana atrás. Isso tem que ser feito dentro do retorno da lista. Então, eu não consigo fazer isso antes. E já no Cloud Firestore eu consigo, porque as consultas são indexadas. Bom, as transações, elas são individuais e elas sempre vão retornar alguma coisa. e aí se der erro, pronto. E no Firestore elas são repetidas até que elas sejam realmente concluídas. Bom, aqui nesse caso, por exemplo, do database, se for um problema de internet, simplesmente você não vai receber o dado e também não vai receber erro e vai ficar por isso mesmo. Bom, a confiabilidade. O database ele é estável, porque ele já é bem consolidado e o Firestore ele está em beta ainda, então não é tão estável assim. Tem baixa latência, só que o database ele depende de uma disposição geográfica. Ele não está disponível para todas as regiões, enquanto o Firestore ele é completamente centralizado e ele funciona muito bem e sem nenhum problema de geografia. O escalonamento... Bom, o real time database, se eu não me engano, ele suporta até 100 mil requisições por minuto. Se tiver que ser mais do que isso, você vai ter que fragmentar ele em mais de um banco de dados. E isso aí eu já não acho tão legal. E o Firestore, quando ele deixar de ser beta, ele vai ter um escalonamento automático. Já melhora bastante. A segurança. Você apenas consegue aplicar regras em cascata, então é em todo o JSON. E a valitação de dados no Firestore ele é automática e por indexação. Bom preço. O preço ele é cobrado por largura de banda e a quantidade de armazenamento, enquanto o Firestore é por operações. Então, sem a quantidade de download ou de upload ou de consultas que eu vou fazendo. E aqui uma estrutura de dados do real time database. Essa aqui é uma forma errada de se fazer. aqui não tá funcionando tudo. Mas enfim. Bom, aqui em cima são os usuários. Aqui até que tá bem ok. Vocês podem ver que, por exemplo, naqueles contatos lá, tem uma... Aqui são IDs, né? A loveless, jhopper e clark. São IDs. E os IDs, por exemplo, no Firebase você pode escolher se você mesmo gera o ID ou se ele vai gerar um ID pra você e aí gera uma string doidona lá. É bem legal porque gera uma única. E aí aquela, por exemplo, no contacts ali, ó, ele vai ter o jhopper como true. Na verdade, esse true pode ser qualquer valor. O que ele fala é, tem que ter pelo menos a chave que é a mesma ID daquela relação. Então, é a forma dele ser relacional, dele ter relações. Bom, e aqui é uma forma não muito boa de se fazer as relações, porque aqui no caso você teria o chat, né? Aqui é o exemplo de uma aplicação de chat. Então, aqui você tem o chat, vamos dizer, a sala 1. E aqui tem o título e as mensagens. E aí tem aqui 50 milhões de mensagens. E isso não é uma boa prática. A boa prática pra eles é esse exemplo do lado de cá. Que, por exemplo, você tem os chats, 1, 2 e 3. E aí você tem o título. Aí você salva apenas a última mensagem. E aqui embaixo você vai ter outra estrutura só pras mensagens. Que aí sim elas vão ser bem grandes. Mas vai ter uma qualidade melhor de busca e tal. E aí são os membros também separados. Aí mostra, por exemplo, no chat 1 eu tenho a Grace Hopper, a Adel Offices e a Ector. Bom, e agora no Firestore é um pouco diferente a estrutura de dados. E você tem três opções de estrutura. Essa primeira, ela é mais voltada pra documentos mais simples e estrutura de dados mais simples. Então, são os dados alinhados em documentos. E aí é aquele mesmo problema de taz. Pode acontecer de você ter em uma coisa só várias instâncias. Uma lista muito grande. Aqui, subcoleções. Vamos supor, é como se fosse 1, 2 e 3 aqui. Nessa Science e etc. E aqui é uma coleção no nível raiz. Que aí você divide como se fossem entidades. E agora, um exemplo de código do real-time database. E aí você vai salvar. Aqui é a tela de adicionar biblioteca. Pega a referência da biblioteca. E essa referência é, digamos, aquele ID lá de cima. De chats. E aí você dá um push. Que aí nesse push ele vai gerar uma nova key automática. E vai insertar o valor, o value, pra essa estrutura. E aí depois, no callback, se for sucesso, ele finaliza a aplicação e volta. Activity e volta. Aí agora um exemplo no file store. No file store, você vai abrir na collection links. que é basicamente aqui, ó. Size. E aí você vai adicionar uma library. Que seria aqui, ó. E vai alinhando pra cá. E aí, dessa forma, ele também vai gerar um ID automático. Mas você poderia setar um ID específico, se você quisesse. Bom, e aí no complete, você finaliza a aplicação e pronto. Beleza. Aí agora, pra recuperar, essa é a tela principal. E aí você tem aqui a referência também do topo Libs, né? Da entidade Libs. E aí esse aqui é o negócio. O as-value listener, ele vai ficar monitorando a cada alteração que seja feita no banco de dados por qualquer um dos clientes. E é assim que... E toda vez que tiver feito alguma alteração, esse callback do OnDataChange, ele vai ser chamado. Bom, e aí aqui eu tô colocando no meu... É um hashmap desse libraries, é um hashmap. Então, eu tô colocando aqui e o valor, transformando ele numa entidade library do meu Java. E aí, beleza. Teu adapter e legal. Bom, aqui no caso, eu tinha feito uma... No caso aqui, por exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, eu quero só as Libs que eu ainda não setei como postei. Aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Um if aqui dentro, pra selecionar isso. Agora um exemplo no file store. Bom, eu faço aqui a DB na collection Libs, onde os... Aí, dentro da collection Lib, de uma Lib, eu tenho a collection users, que é uma lista com várias ideias de usuário, mais ou menos, dessa forma aqui, ó. de Robra, da Loveless. Tudo como true, true, true. No caso, eu tenho true ou falso, se a pessoa gostou ou não. Então, eu quero sempre que a pessoa, sempre que for true, se a pessoa gostou, esse, no caso, tá até errado. Esse é dessa tela de cá, que mostra só os cards que eu gostei, que eu marquei como gostei. E isso já é feito antes de terminar, antes da consulta, antes de fazer a consulta. Então, ele é indexado e eu consigo fazer a SQL. E aí, quando ele retorna... Aqui, o único problema é que essa conversão, aqui, por exemplo, nesse getValue, ele transforma o snapshot que ele retorna na entidade library. Aqui, eu tenho que fazer isso na mão, tanto é que tem esse helper aqui, mapToObject. Mas, assim, provavelmente, por trás lá, ele deve fazer a mesma coisa. Ou, talvez, quando ele não for mais beta, talvez também ele implemente isso. E aqui, eu fiz a mesma coisa que o outro, eu coloquei lá no HashMap e você tem os índices. Beleza, agora pra alterar. Bom, aqui, no caso, é no swipe, é um exemplo do código do swipe. No real-time database, eu pego a referência do child na posição e pego o UID, por exemplo, dessa primeira que tá aparecendo aqui. E aí, se eu movo pra esquerda, eu vou setar que eu não gostei. E aí, na child users, eu vou pegar o meu user ID, que é do usuário que tá logado, e você tá como falso. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, porém, como true. Agora, no Firestore. Tá errado ali. No Firestore. É um pouquinho mais simples. Você pega a collection no documento do UID da lib. E depois, dentro da lib, eu vou dar um update. Nessa referência, aí tem que ser users. Aqui, no real-time database, pra mostrar a hierarquia. A gente, normalmente, separa por barras. Nesse aqui, já é por ponto. ou por esse... Cadê? FileFieldPathOf. Aí, você consegue montar um path dentro do Firestore. Aqui. Bom dia, tecnologia. Bom, beleza. E aí, a gente consegue retornar. E aqui, no caso, a gente vai sempre retornar o que foi alterado. Aqui, por exemplo, é uma function de boolean. Então, eu retornei um boolean, porque o que eu setei aqui foi um boolean. Agora, tem o Analytics, que é uma coisa que muita gente usa, que a maioria das empresas acaba usando, principalmente no próprio Firebase e-mail. Ele é ótimo pra fazer medições de aplicativo, de aplicação, de tudo. Monitorar o que o seu usuário tá mexendo, o que ele tá mexendo, o que ele tá gostando, o que ele não tá gostando. Enfim. E aí, poder tomar decisões em cima disso, com relação a tudo, basicamente. E aí, temos recursos, que são relatórios. E você consegue segmentar, você consegue setar atributos pra aqueles usuários e acompanhar isso no console. Aqui é só um exemplo mostrando, por exemplo, eu quis logar o pono log lá do meu Analytics toda vez que a pessoa adicionar uma lib. Então, eu faço a instância do Firebase Analytics e aí eu logo o evento, adicionou a lib. E aí, lá no meu console vai ter esse evento e eu consigo ver quando que isso aconteceu, de onde que veio. E aí, se eu colocasse, por exemplo, dentro aqui do Analytics e logasse e colocasse no log dados do usuário, eu conseguiria saber quem foi que fez e tal. E aqui é mostrando, por exemplo, desse evento, o ad lib. Aqui, o ad lib. Aqui, o quando que aconteceu esses eventos. Aqui, no caso, foi quando eu dei a palestra pela primeira vez. E aqui foi esses dias quando eu tava mexendo. Agora é o Cloud Message, que é do Push Notifications, que também é muito usado. Ele envia notificações, isso é muito bom pra ter engajamento de usuário. Enfim, é muito necessário pra qualquer aplicativo do Google. E aí, você consegue segmentar também por canais. Agora o Android suporta essa coisa de grupos e canais. Então, você consegue fazer isso. E você consegue enviar tanto pelo console ou pelo servidor próprio. Igual eu falei, se você já tem um serviço de back-end, ele te oferece uma forma de integrar com o seu serviço. E aí, você consegue enviar só pra uma pessoa ou pra um grupo de pessoas separadamente. Aqui, é... Bom, basicamente, pra fazer o Cloud Message funcionar, você precisa do Device Token e de um Messenger ID, um Service ID. Bom, aqui primeiro, quer dizer, um Messenger Service e um Instance ID Service. Aqui, você pega o Token e aí, quando você já tem aquele servidor que vai gerar o Push Notification pra um determinado usuário, um grupo de usuários, você precisa disso. E aí, você vai mandar o Token que vou receber aqui pro servidor. e tem que assinar o serviço lá no Manifest. E aí, quando você recebe isso no servidor, você consegue segmentar e mandar os Pushs pros usuários corretos. E aqui é uma forma de customizar a mensagem. Então, você consegue setar, por exemplo, se eu receber uma mensagem com um dado, sei lá, com um JSON X, eu vou pegar esse JSON e transformar ele em alguma coisa que o meu aplicativo entenda e vou abrir um Activity X e beleza. Aí, seria nessa parte aqui. Aí, também tem que assinar o serviço, mas eu não pus. Aqui, uma outra forma também de customizar quando você coloca no Manifest os ícones, que aí ele vai aparecer mais ou menos dessa forma. Esse aqui eu gerei direto do console, então ele já configura tudo, tanto de cor como de ícone, sem nem chegar nessa parte. Aqui tem o Crashlytics. Bom, na verdade, há um tempo atrás o Crash Reporting do Firebase era um Crash Reporting, só que ele vai ser descontinuado, ele ainda exige, mas vai ser descontinuado. Então, eles pegaram o Crashlytics do Fabric, compraram ele e agora eles vão começar a usar ele. Pra quem nunca usou, também é muito bom, muita gente usa. E aí, você consegue relatórios de erros bem detalhados, consegue a pilha, a stack do que aconteceu. E você consegue registrar, por exemplo, o caminho que o usuário fez até ele chegar naquele erro. Então, você consegue ir logando, fazer um log e aí, beleza, chegou naquele erro, o que ele fez, quais foram os dados que ele colocou pra gerar esse erro. E aqui é a configuração, é igual o Fabric, não muda praticamente nada. Mas assim, pra quem nem conhece o Fabric, é dessa forma, é tudo no grade lá e já resolveu. E aí, você consegue logar evento, logar, sei lá, você consegue gerar uma exceção. Eu quero gerar uma exceção aqui, só que isso só vai pro Crashlytics, se o usuário não fica percebendo esse tipo de coisa. Tem o Test Lab também, que é muito legal, você consegue testar, isso serve só pro Android, mas você consegue testar suas aplicações em devices reais e virtuais dentro dos servidores da Google. E ele grava tudo que foi passado na tela, todo o desempenho, a memória, grava tudo. E depois tem vários relatórios. Aqui, por exemplo, você seta os testes, eu quero testar nesses dispositivos, nesses aqui e tal, em linguagem portuguesa, em inglês, não sei o que. Ele vai setando todas as configurações e no final ele te mostra o desempenho e mostra também, faz vídeos, faz screenshots e te mostra tudo isso. E agora, um bônus, assim, são algumas coisas que eu não usei muito, mas são muito boas também. Tem o Cloud Functions, que é bem interessante, você consegue acionar funções de acordo com eventos que acontecerem. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um sign up, então eu vou fazer uma função que vai, sei lá, mandar um e-mail para o meu administrador porque uma pessoa fez um sign up na aplicação. Ou, sei lá, qualquer tipo de evento você consegue configurar uma Cloud Functions e ele está muito integrado com o Firestore. Eles conseguiram fazer uma integração muito boa com o Firestore. Está bem legal. Então, o hosting, ele é mais interessante para o web ou para quem vai fazer uma landing page do app. Você consegue hospedar sites estáticos no próprio Firebase. Então, ele já gera um domínio .firebase.com. Se você não quiser o domínio .firebase.com, você pode comprar um domínio e colocar para configurar para ele redirecionar para o seu domínio. Tem o Predictions que está em beta também, mas o Cloud Functions também está em beta. Mas o Predictions também é muito interessante. Ele utiliza dados do Analytics, do Banco de Dados, do Test Lab, de alguns dados de desempenho também do aplicativo e usa Machine Learning para predicar alguns eventos que podem acontecer com o seu usuário. Por exemplo, olha, daqui um mês esse usuário que pode querer parar de usar o seu aplicativo. Ou então, daqui uma semana, tantas pessoas vão começar a comprar do seu aplicativo. Vão querer gastar X reais ou não vão querer gastar nada. Enfim, é bem legal esse Predictions, mas está começando ainda. O Remote Config também é muito usado por muitas empresas, principalmente para teste AB, para fazer algumas configurações junto com o Predictions até, para fazer algumas configurações específicas para determinados grupos de usuário, pessoas e tal. E o AdMob, que é uma forma de monetização da aplicação, que você consegue pôr propagandas de uma forma nativa no aplicativo, e aí você consegue configurar a forma de propaganda, como falar para aparecer e tudo mais. Bom, Firebase. Eu espero que vocês, quem não conhecia tenha gostado, quem já conhecia tenha gostado mais ainda. Aqui é o setup para o Android, é a home para o setup para o Android. Mas aí tem várias coisas, várias documentações. É bem legal, o design é bem fácil, a documentação. E eu queria só dar um recadinho. Como depois chamar o Dia da Mulher e eu sou lá da comitiva do Reforchi, existe um site que você pode se comprometer a ser uma pessoa que quer a igualdade, que busca a igualdade de gênero, e o site é esse, reforchi.org, barra comit, aí tem um PT aqui, se quiser em português. É só pôr o nome e acho que o e-mail só, e aí você se comprometer mesmo na sua consciência de ter um ambiente mais, todo um ambiente assim, tanto de trabalho, como de convivência, como em casa, na família, de igualdade para todo mundo. Obrigada.